Os três A's do Apocalipse O que você precisa saber agora? Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Para começarmos nosso estudo de hoje, quero compartilhar uma passagem importante da Palavra de Deus. Em Apocalipse 8, 13, está escrito Este versículo nos alerta sobre um momento de grande juízo e tribulação que virá sobre a Terra, representado pelos três A's do Apocalipse, um tema profundo e crucial para nossa compreensão dos últimos dias. Antes de mergulharmos nesse estudo, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para todos vocês. Agora, vamos adentrar o significado e a importância desses três A's mencionados em Apocalipse que representam as últimas três pragas das trombetas. São advertências divinas alertando a humanidade sobre o juízo que se aproxima. O que esses A's nos ensinam? E como devemos nos preparar espiritualmente para esses tempos de tribulação? Fique conosco para entender mais sobre essas revelações proféticas e o que elas significam para a nossa vida cristã nos dias atuais. Os eventos que compõem o dia do Senhor, descritos no livro de Apocalipse, sucedem à grande tribulação e aos sinais celestiais que antecedem o fim. Entre esses eventos, encontramos as sete pragas das trombetas. Sete anjos tocam suas trombetas e a cada som uma praga devastadora é derramada sobre a terra. A humanidade estará à beira da destruição total, tão distante de Deus que a maioria não se arrependerá, nem buscará sua face, mesmo diante de tanto sofrimento. Durante esse tempo de julgamento, embora uma grande multidão venha a se arrepender na grande tribulação, a maioria das pessoas permanecerá endurecida, assim como o faraó no período do Êxodo. Assim como Deus enviou pragas ao Egito para chamar a atenção de faraó, Ele enviará pragas à humanidade neste período. É a última tentativa divina de alcançar aqueles que ainda não se voltaram para Ele, clamando por arrependimento e obediência antes do fim. O primeiro Ai, descrito em Apocalipse 9, 3, fala de uma praga comparada a gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões. Eles terão a capacidade de ferir os homens, mas não causarão dano à vegetação da terra. Em Apocalipse 9, 4, lemos que esses seres não poderão tocar naqueles que possuem o selo de Deus. Isso nos mostra que, embora os cristãos estejam presentes durante esse período de tribulação, Deus os protegerá, como fez com os hebreus durante as pragas no Egito. Esse detalhe elimina qualquer possibilidade de um arrebatamento secreto antes da tribulação, pois vemos que os servos de Deus estarão presentes, mas serão poupados dos tormentos. O tormento causado pelo primeiro Ai durará cinco meses e afetará apenas aqueles que não possuem o selo de Deus. O selo é uma marca de propriedade divina, dado àqueles que se arrependeram, se esforçaram para obedecer e receberam o Espírito Santo. Portanto, o primeiro Ai é um período de dor extrema, mas que não causará morte imediata às pessoas. É um tempo de sofrimento, mas que serve como um chamado ao arrependimento. O segundo Ai, que vem com a próxima trombeta, será ainda mais devastador. Ele envolve a liberação de um exército de 200 milhões de demônios, resultando na morte de um terço da humanidade em um conflito mundial de proporções catastróficas. Com um terço da população global dizimada, seria de se esperar que as pessoas finalmente se arrependessem e voltassem a Deus. No entanto, Apocalipse 9, 21, revela que apesar de tamanha destruição, muitos ainda não se arrependerão de seus crimes, feitiçarias, imoralidade e roubos. Mesmo diante de tanto sofrimento, a dureza do coração humano persistirá. A mensagem do segundo Ai para nós é clara. Não devemos nos conformar com a mentalidade deste mundo, mas devemos manter um coração receptivo à correção de Deus. O arrependimento deve ser uma atitude constante em nossa vida, sempre nos voltando a Deus, buscando sua vontade e nos afastando do pecado enquanto há tempo. O segundo Ai nos alerta para o perigo de ignorar os chamados de Deus. Assim, os três Ai do Apocalipse não são apenas sinais de julgamento, mas também chamados urgentes para arrependimento e salvação. Devemos estar atentos ao que o Senhor está nos ensinando através dessas profecias, mantendo nossa fé firme e nosso coração aberto para a obra transformadora de Deus em nossas vidas. O terceiro Ai está relacionado às sete últimas pragas, conforme descrito em Apocalipse 16. Essas pragas representam o auge do julgamento de Deus sobre a humanidade rebelde. Além disso, envolve aqueles que, após os eventos anteriores, ainda restaram dos exércitos da terra e que, enganados, se preparam para lutar contra Jesus Cristo em sua segunda vinda. É uma tentativa final de resistência contra o Senhor, mas que será rapidamente derrotada quando Cristo retornar em poder e glória. No entanto, essa batalha final não será difícil para o Senhor. Em Apocalipse 11 e 15, vemos o que acontece quando o sétimo anjo toca sua trombeta. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Esse é o momento em que o governo de Cristo é estabelecido de forma plena e definitiva. Todos os reinos terrenos passarão a estar sob seu domínio, e Ele reinará sobre todas as nações, trazendo paz e justiça. Apesar de todo o caos que precede o retorno de Cristo, as boas novas são que Ele trará um fim a todas as aflições, terrores e guerras. A humanidade, à beira da autodestruição, será salva pela intervenção divina. O dia do Senhor, que inicialmente é descrito como o período mais sombrio da história humana, culminará na vitória de Cristo e na restauração da ordem divina na Terra. A festa das trombetas, comemorada no calendário bíblico, simboliza essa intervenção de Deus. Embora comece como um tempo de grande tribulação, termina com a glória do retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino. As pragas e sofrimentos serão esquecidos quando Ele trouxer a verdadeira paz e prosperidade ao mundo, restaurando todas as coisas conforme o plano de Deus. Esse momento marca o início do governo de Cristo sobre a Terra, que será caracterizado por justiça, amor e harmonia. Os que perseverarem em fé e fidelidade serão recompensados ao se tornarem participantes desse reino glorioso. Assim, o terceiro Ai não é apenas um tempo de julgamento, mas também a introdução de uma nova era, onde Jesus Cristo governará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você quiser saber mais sobre os eventos proféticos descritos no livro de Apocalipse, estarei deixando uma playlist no card acima. Ali, você encontrará diversos vídeos que exploram essas questões em maior profundidade, para que possamos juntos crescer em entendimento e fé sobre o plano de Deus para o fim dos tempos. Agora, se você chegou até aqui, peço que nos ajude a continuar espalhando essas mensagens edificantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é muito importante para nós e para que continuemos a compartilhar a Palavra de Deus. Por fim, que Deus abençoe ricamente sua vida e a de sua família. Agradecemos por estar conosco até o final deste vídeo. Até o próximo estudo, onde traremos mais insights sobre as Escrituras e os mistérios revelados por Deus em sua Palavra. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês! Amém!